Um Passarinho Recordo que Ele me ensinou Uma canção que diz Eu vivo a vida cantando Hai Lili, Hai Lili, Hai Lau Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira de praça E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Hai Lili, Hai Lili, Hai Lau Por isso é que sempre contente estou Hai Lili, Hai Lili, Hai Lau